Nas 82 páginas da delação, o executivo da Aldebrecht traz um detalhe curioso, os apelidos dados a cada político citado no esquema. As inspirações são as mais diferentes. O senador Romero Jucá, do PMDB, era conhecido como Caju. O deputado José Carlos Aleluia, do Democratas, omissa. E o senador José Agrippino, também do Democratas, opino ou gripado, em alusões aos sobrenomes. Os times de coração foram lembrados para os deputados Rodrigo Maia, do DEM, o Botafogo, e Marco Maia, do PT, o gremista. Outros são curiosos, como o do senador Renan Calheiros, o Justiça. Dos ministros Eliseu Padilha, o Primo, e Moreira Franco, o Angorá, todos do PMDB. O senador Ciro Nogueira, do PP, era o Cerrado. O ex-senador pelo PTB, Gim Argelo, o Campari. E o ex-senador pelo PT, Delcídio do Amaral, o Ferrari. Tem ainda os ex-ministros, Jacques Wagner, do PT, o Polo. E Gedel Vieira Lima, do PMDB, o Babel. A lista da Câmara dos Deputados é variada. O deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, era o Caranguejo. O deputado Duarte Nogueira, do PSTB, o Corredor. Antônio Brito, do PSD, o Misericórdia. Arthur Maia, do PPS, o Tuca. E tem ainda o deputado Heráclito Fortes, do PSB, o Boca Mole. E o ex-deputado pelo PL, Hinaldo Leitão, conhecido como Todo Feio.